E aí pessoal, beleza? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Jepson Cunhos, trazendo mais um vídeo para o canal. Então pra você que gosta de jogar no celular, esse vídeo vai ser muito interessante. Vou tá passando uma dica pra vocês, como você jogar qualquer jogo utilizando aí seu gamepad. Pode ser um controle aqui da marca Ipega ou qualquer outro gamepad aí, compatível com seu smartphone. Então antes de iniciar o vídeo aqui pessoal, só queria pedir pra vocês, se você é novo aqui no canal, por favor se inscreva, ativa o sim de notificações e depois deixa um like no vídeo aqui porque vai tá ajudando muito. Beleza então galera, pra você estar baixando esse aplicativo, vou tá deixando o link dele aqui abaixo na descrição do vídeo. Vou tá deixando o link do site oficial do aplicativo e também vou tá deixando o APK hospedado em dois sites, que é o site do Mega e o site do Mediafire. Então você escolhe em qual você quer fazer o download. Depois que você baixar esse aplicativo, você tem que ativar as fontes desconhecidas aí no seu smartphone. Pra ativar é bem simples, é só você ir nas configurações do seu aparelho. Depois é só você ir na opção de segurança e ativar as fontes desconhecidas aí no seu Android. No meu caso eu já baixei o aplicativo aqui, é esse o nome do aplicativo, ó, putão mobile. O link dele está aqui abaixo na descrição do vídeo. Depois que você baixar é só você clicar aí em cima e depois você clica na opção instalar. No meu caso está aparecendo install, porque a ROM desse smartphone que eu estou utilizando está em inglês. Mas enfim, galera, o que importa é o aplicativo estar instalado no seu aparelho. Basicamente é esse aqui, o ícone dele. Depois que você já baixou, o próximo passo é só você estar abrindo ele. Então ele vai começar a carregar aqui, ó, de 0% a 100%. Então você tem que aguardar. Ele sempre exibe um jogo que foi recém lançado aqui no emulador. E sim, pessoal, basicamente isso aqui é um emulador chinês. Então aqui ele disponibiliza vários jogos e todos os jogos que estão aqui você consegue jogar com o seu gamepad. Beleza então, galera. Essa aqui é a primeira interface do aplicativo, ó. Vocês podem ver que a interface dele é toda chinês, mas não tem complicação para você estar mexendo nele aqui. É bem simples. Eu vou estar passando aqui as principais funções aqui para vocês. Nessa última opção aqui, galera, são as opções de categoria. E aqui tem várias categorias. Por exemplo, nessa opção aqui, são jogos de FPS. Então aqui vai estar aparecendo Battlefield, também vai estar aparecendo aqui, ó, Bullet Force. Esse Bullet Force aqui é compatível com o seu gamepad. Então para quem já baixou o Bullet Force aí da Play Store, quando você conecta o seu gamepad, o seu controle via Bluetooth, você não consegue jogar. E se você baixar esse aqui, você vai estar conseguindo jogar com o seu controle aí no seu Android. Esse aplicativo aqui tem vários jogos, inclusive vários jogos da Play Store, como GTA San Andreas, o jogo Bully. E eu sei que muitos vão falar, pô, Jefferson, mas GTA San Andreas, Bully, esses jogos já são compatíveis com o gamepad. Não precisa desse emulador. Sim, pessoal. Só que basicamente esses jogos estão aqui porque lá na Play Store oficial, esses jogos são pagos e aqui eles estão grátis. Então se eu clicar nessa opção aqui, então vai estar aparecendo ali alguns jogos conhecidos, como Minecraft, o GTA San Andreas, que eu acabei de citar aqui para vocês. Então olha só, ele está no tamanho de 1,78, só lembrando que ele está compactado. Então se você quiser ter o GTA San Andreas aí no seu Android, é só você baixar utilizando esse emulador aqui. E para você baixar é muito simples, é só você clicar nessa opçãozinha aqui. E só lembrando, pessoal, que aqui ele mostra alguns controles que o emulador é compatível. E não se preocupe, se o seu controle não estiver aqui, você vai estar conseguindo jogar os games tranquilamente aí com o seu gamepad. Aqui tem alguns controles Ipega, como o Ipega 9017, que é esse controlinho aqui, é um controle bem básico. Eu fiz um vídeo recentemente mostrando meus gamepads. Se você quiser ver, vou estar deixando o link aqui abaixo na descrição do vídeo. E tem vários outros gamepads aqui. Tem controle do PS4, PS3, Xbox 360. Então caso você encontre o seu controle aqui, isso significa que vocês vão ter mais funções durante a sua jogabilidade. Mas se você não encontrar seu gamepad aqui, como o meu aqui, que é o Ipega 9069, ele não está aqui no aplicativo. Só que mesmo assim, eu consigo jogar. A única dica que eu quero estar passando aqui para vocês, antes de baixar um game aqui para a gente estar testando, basicamente é você clicar nessa setinha aqui, pessoal. Então você clicando aqui em configurações, tem como você alterar onde vai ser armazenado seus games. Então você pode estar selecionando aqui, igual eu selecionei, SD, você clica em cima da opção que você quer. E depois vai estar aparecendo essa tela aqui para vocês, para você confirmar essa seleção. Então se você clicar aqui, o emulador vai reiniciar, para ele estar confirmando essa seleção que você escolheu. Só lembrando que aqui também tem a aba New, olha só, de novos jogos adicionados aqui no emulador. Alguns são conhecidos, outros games, confesso para vocês, que eu nunca vi na minha vida. E só lembrando galera, que às vezes o emulador aqui demora um pouquinho para estar carregando as imagens, e às vezes ele nem carrega, é um bug dele. Então se isso acontecer, recomendo você reiniciar seu aparelho, e depois já vai estar aparecendo aqui para vocês. Então se você curte Crossfire, olha só quem apareceu aqui. Aqui tem a opção para você estar baixando ele. Tem um jogo aqui do Naruto também, para quem curte. E todos os games que aparecerem essa opçãozinha aqui para vocês, do controlinho aqui na parte de cima, você vai estar conseguindo jogar com o seu gamepad. Não importa qual for a marca. Bom galera, então é isso. Eu vou estar escolhendo um jogo aqui, bem pequeno, para eu estar testando com vocês. Então eu vou estar escolhendo um game da penúltima opção aqui. O próximo passo é só eu procurar meu game aqui. Beleza pessoal, encontrei dois jogos aqui interessantes, que é o Bullet Force. Só que ele está no tamanho de 279 MB. E tem outro game aqui, se eu não me engano é um jogo no estilo Slitherium. E olha só, aqui mostra que ele está no tamanho de 21.21 MB. Para você estar baixando um game, é só você clicar aqui. Vocês podem estar observando que é rápido, é lógico, vai depender da sua internet. Ok, depois que ele baixar, automaticamente vai estar aparecendo nessa tela. Para vocês instalar. Já falei galera, no de vocês vai estar aparecendo aqui, instalar e cancelar. No meu está aparecendo aqui em inglês, porque basicamente esse aparelho aqui é da Xiaomi. E eu ainda não troquei a ROM dele. Então eu vou estar clicando aqui em instalar. Só que antes de abrir o game aqui, eu vou estar conectando o meu gamepad aqui no meu aparelho. Então nesse exato momento, vocês também já podem conectar o gamepad de vocês. Para conectar o meu iPad 9069 no modo Android, é só clicar aqui no botão Home. Mais o botão B. O próximo passo é só eu vir aqui no meu smartphone. Nas opções aqui de Bluetooth. Então ele vai estar identificando aqui, eu clico nele. Ok, então galera, ele já apareceu aqui com o meu gamepad. Próximo passo é só eu colocar aqui no meu gamepad. Então eu posso estar clicando aqui novamente e clicar aqui para estar abrindo o game. Vocês podem observar que ele carrega aqui. Basicamente ele está extraindo o game. Se aparecer essa opção, você pode clicar na tela ou apertar o botãozinho A aqui. Ele vai sair, você clica novamente. Então olha só galera, já apareceu ali que ele reconheceu o controle. Eu posso apertar aqui no botãozinho A. Para estar iniciando o game. Ok, já apareceu ali os controles. E olha só pessoal. Vocês podem estar observando que eu já consigo jogar aqui com o controle. Eu acho que esse aqui é o game Zlithério, né? Um game muito conhecido aqui no Brasil. Só se você baixar ele da Play Store, você não consegue jogar com o controle. Eu já baixei ele uma vez. E não consegui. E aqui vocês podem estar observando que eu consigo jogar de boa com o meu Ipega 9069. Esse aqui é um ótimo emulador. Disponibiliza vários jogos conhecidos. E todos esses games são compatíveis com o seu gamepad. Ok? Olha só, eu consegui matar alguém aqui. Nossa, eu estou frenético aqui, cara. Olha só. Nossa, agora eu omitei, hein? Caraca. Nossa, mano. Eu estou crescendo demais, cara. Eu vou ter que parar. E se você quiser baixar esse aplicativo, o link dele vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser ajudar, por favor, clica aqui em gostei. Se inscreva no canal para estar recebendo nossos vídeos. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço a todos e falou, galera.